Desafios, ando sensível, coração na boca Na varanda ver navios, te digo mesmo Isso me cancha em forma, o que me apavora é o olhar vazio Acordo cedo, palavra solta, malavei o rosto e a canção brinca na boca Tava precisando de fogo pra sempre a madrugada Vamos nos jogar no mundo, obrigada por mais essa Nossa vida não é com pressa, mas prefiro perguntar Onde é que isso vai dar? Como é que isso vai ser? Porque estamos sem saber, onde é que isso vai dar? Como é que isso vai ser? Te digo mesmo, você me provoca Eu adoro desafios, ando sensível, coração na boca Na varanda ver navios, te digo mesmo Isso me transforma, o que me apavora é o olhar vazio Acordo cedo, palavra solta, malavei o rosto e a canção brinca na boca Tava precisando de fogo pra sempre a madrugada Vamos nos jogar no mundo, obrigada por mais essa Nossa vida não é com pressa, mas prefiro perguntar Onde é que isso vai dar? Como é que isso vai ser? Porque estamos sem saber, onde é que isso vai dar? Como é que isso vai ser? Porque estamos todos sem saber Onde é que isso vai dar? Como é que isso vai ser? Estamos todos, todos sem saber Onde é que isso vai dar? Como é que isso vai ser? Aplausos